Que o ômega 3 é um grande aliado da nossa saúde, todo mundo sabe. Mas será que ele atua no emagrecimento? Descubra! Olá! O ômega 3 é um tipo de ácido graxo, de gordura, que é essencial para o nosso corpo. O que isso significa? Que o nosso corpo não produz sozinho, e a gente precisa consumir esse nutriente por meio da nossa rotina alimentar. E você pode pensar, mas será que esse nutriente é tão importante assim para a saúde do nosso corpo? E a resposta é que sim, ele é. Cada vez mais estudos têm demonstrado e afirmado o papel primordial do ômega 3 para a nossa saúde e qualidade de vida. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a relação com o processo de emagrecimento. É importante que fique claro que nenhum alimento ou nutriente sozinho é capaz de engordar ou emagrecer. Tudo depende de um contexto, certo? Mas nós vamos ver qual é o papel, o que o ômega 3 pode fazer e como ele auxilia no controle do peso. Ele é capaz de fazer uma modulação de alguns hormônios, como a leptina, aumentando a nossa saciedade e a plenitude após refeições. A inflamação crônica causada pelo excesso de tecido adiposo é um fator de risco para o desenvolvimento de desordens metabólicas, como doenças cardiovasculares e diabetes. A ação anti-inflamatória do ômega 3 auxilia na redução desse processo inflamatório e a parar a diminuir essa cascata que leva a todos esses problemas. Aqui a gente está vendo sobre o papel do ômega 3 no controle do peso, mas se você quer saber tudo, conteúdo completo sobre o ômega 3, tem um vídeo completo aqui no canal que vale você conferir. Um estudo também demonstrou que a suplementação de ômega 3 foi capaz de estimular a oxidação de gordura quando o consumo alimentar foi controlado, ou seja, ele ajudou a queimar a gordura. Já foi evidenciado também que o consumo de ômega 3 levou ao aumento de massa magra em mulheres que praticavam atividade física. O ômega 3 também demonstrou capacidade de reduzir os níveis de cortisol, que é um neurotransmissor chamado de hormônio do estresse. E é possível que exista uma correlação entre o aumento de massa magra, redução de gordura com os níveis de cortisol circulantes. Como a gente viu, a suplementação de ômega 3 e alimentos que contém ele na composição são benéficos para a nossa saúde e para a qualidade de vida. Mas isso fica ainda mais evidente quando a gente associa a uma alimentação equilibrada, natural e também a prática de atividade física. Então inclua esse nutriente no seu dia a dia e cuide de você. E aí, você gostou desse vídeo? Então deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e acione o sininho para ficar por dentro dos nossos conteúdos semanais. Até mais!